O presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, André Almeida Garcia, vai ministrar hoje uma palestra na OAB Piauí, aqui em Tresina, na nossa capital. Em pauta, o futuro da advocacia, tecnologia e eficiência, em que abordará os desafios e as facilidades que o uso da tecnologia pode trazer para a atividade profissional dos advogados e das advogadas. E eu recebo aqui em estúdio o doutor André Almeida Garcia, seja muito bem-vindo, bom dia, bem-vindo à nossa capital. E para falar de um assunto tão atual, hoje nós temos as tecnologias e todos os profissionais precisam estar alerta e atentos para trabalhar, estamos em época de eleição. E os advogados e advogadas precisam, não é isso? Estar realmente a par de tudo para que tudo funcione direitinho, não é isso? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do programa. De fato, estamos aqui participando de uma palestra hoje na OAB para tratar desse tema que hoje atormenta propriamente a advocacia e a todos nós, né? Que é o avanço tão rápido da tecnologia e, sobretudo, agora com a inteligência artificial, do modo como ela vem sendo utilizada. Isso traz para todos nós uma série de preocupações, especialmente com relação à utilização que o Poder Judiciário faz dessa ferramenta e como que isso vai ser feito daqui em diante. É indiscutível que será utilizado, se já não está sendo muitas vezes. E esse é um dos aspectos principais que a advocacia busca explicações, busca esclarecimentos a respeito da transparência do Poder Judiciário com relação à utilização das ferramentas. Como ela está sendo utilizada? Em que fases? Quais são os promptes, os comandos que são dados a esse robô que trabalha nos processos? O que ele faz? Quando ele faz? Em que medida que os assessores estão atuando com apoio nisso e aí vai propriamente para os magistrados decidirem? Então, essa é uma parte essencial para que todos possam participar da administração do Poder Judiciário propriamente, da opinião. E a advocacia tem se mostrado muito voluntariosa, muito participativa nessa construção conjunta, sobretudo para que tenha uma tranquilidade maior por jurisdicionado, que é, de fato, quem nós, advogados, representamos. Esse é um lado, diria, externo da profissão do advogado, que é lidar propriamente com o Poder Judiciário, como é que essas ferramentas vão impactar nos processos, nos contratos, em tudo isso que faz parte do dia a dia da advocacia. Mas, de outro lado, há também uma grande preocupação da classe acerca de quais ferramentas utilizar no seu escritório, no seu dia a dia, diante de tantas novidades, a cada dia surge algum robô novo, alguma tecnologia diferente, e a gente fica um pouco atordoado, sobretudo quem já nasceu propriamente nessa geração em que a tecnologia já faz parte da sua vida. Então, a gente fica buscando referências. Referências de qual ferramenta utilizar. E a Associação dos Advogados, que existe há 80 anos, 81, para ser mais preciso, ela tem como propósito principal desvendar todas as dificuldades que existem para a advocacia para oferecer as facilidades, os remédios a essa dor que surge. E assim estamos fazendo há 80 anos, buscando sempre inovar e oferecer para a advocacia aquilo que ela pode confiar que tem de mais útil, mais preciso naquele momento. Por isso que a Associação tem investido muito em tecnologia. Hoje nós temos robôs que atuam propriamente para auxiliar no exercício profissional. A gente faz entrega, por exemplo, de intimações, já com inteligência artificial correlacionada. Enfim, uma série de produtos e benefícios para a advocacia poder olhar para um ponto só. Muitas vezes a gente fica com a corda ansioso, fala, O que eu tenho que estudar? Qual é o ponto novo que eu tenho que aprender? A Associação tenta mastigar um pouco essa informação e levar para o seu associado, para a classe da advocacia, um pouco de apoio, um pouco de ajuda nessa transformação tão grande. Eu fico muito feliz de trazer essa temática. O Poder Judiciário é muito representativo na nossa capital, no nosso estado e no nosso país. E é muito oportuno trazer uma palestra desse tipo aqui para a nossa humilde e calorosa capital. São muitos profissionais que estão realmente prontos para essa nova fase do Poder Judiciário. E é realmente importante fazer essa qualificação. E a gente continua a nossa entrevista aqui com o doutor André, que tem informações sobre essa palestra para lá de importante. André Almeida Garcia, que é presidente da UAB em São Paulo, não é isso? Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. E esse convite especial, não é isso? Para o nosso público. Sem dúvida. Hoje, às seis da tarde, na sede da UAB, continuaremos essa conversa a respeito da tecnologia e das transformações que a advocacia enfrenta diante de tudo isso. A gente agradece demais. E o senhor é sempre bem-vindo a retornar à nossa capital, principalmente com esse tipo de conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você de casa, lembrando que essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas. Combinado?